Acabou o carro, hein? Acabou o carro O generão cegou, o generão cegou Até onde? Não sei, ó Aeroporto do Trevo ou... A casa do Trevo? Vai na casa então Mas tem que entrar dentro da garagem Nossa, aquela garagem ali tem que esperar pra abrir Então vai se fodeu Não, a garagem dele é a de Ariel Não vou entrar dentro daquela garagem lá não Vai, quando eu contar até 3, hein? Pega, pega, pega o vagabundo Pega o vagabundo Pega o vagabundo, nossa Eita porra, quase viado Quase que eu que caí, caralho O carro jogou pra cima ali na maldade Código 3, hein? Eita De novo O Alan já morreu, já Morri não, morri não Código 3, caí Nossa, mano Olha isso, tio Oxe, uma moto abandonada ali, viado É, virou a esquerda aí, mano Na favela Virou a esquerda aí Virou a esquerda na favela Isso, isso, não, não, não Fazenda, fazenda, porra Nossa, caiu na rodovia Caiu na rodovia Eita porra, morri Nossa Tô vivo, tô vivo, tô com saúde Tô com saúde Graças a Deus Cara, ele, ele foi reto na rodovia Mano Nossa Senhora Caraca, porra Não que pega, fi Aqui é um merda escuro, porra Não tinha que me pegar, nem eu dou um splat Dá um chico Tá atropelando Nossa, atropelou o LB, foi Ganhamos então, aí, caralho Nossa, coloquei nitro de VTR aqui, né Pra chegar perto do LB Nossa, eu achei que eu ia bater agora Tô vivo Bora, bora, Ana Coloca o Nine aí, porra Tô indo, caralho Tô chegando, hein Tá vindo de quê? De Jag, é? Não queria falar, não, eu já tô aqui no motocross Nossa Nossa, velho Eita, poxa Nossa Senhora Parece que ele fez tudo de nada, eles viram, mano Então Cadê, meu irmão? Cadê ele? Ele aqui, ele, tô na bota dele, mano Derruba, derruba então, caralho Calma, calma, vai tentar entrar na caralho Tem que tentar entrar na boca Ai, 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 ai Que, ai, ai, ai Passei direto Cadê ele? Cadê ele? Entrou já? Não, 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 não Cadê ele, viado? Oxe, tem ele aqui, ó Pega, pega, roubado Ele é da puta, viado Entrei, viado Vagabunda Então foi isso aí, galera Se vocês quiserem ver Então é isso aí, galera Finalizar esse vídeo por aqui, mano Já é só deixar aquele like pra fortalecer Nessas brincadeirinhas da hora Passa no canal da galera aí Tamo junto, valeu, falou e fui!